Essa aqui mulher joga, mulher na verdade jogou um ácido muriático, é isso? No rosto do ex-namorado. Este caso aconteceu na zona rural de Grajaú. O homem ficou com a visão comprometida. Meu Deus do céu, é muita bronca na tela. É isso mesmo, a vítima se encontra no Hospital Geral aqui de Grajaú e será encaminhado para o hospital em Imperatriz. O mesmo, infelizmente, a sua companheira acabou jogando ácido no seu rosto e o estado de saúde é estável, porém a visão está muito complicada. Nós conversamos com o pai da vítima e também com o senhor que foi acionado para ajudar a vítima na zona rural do município de Grajaú após a sua companheira jogar ácido no seu rosto. A mulher identificada como Regiane Oliveira da Silva jogou um líquido corrosivo no rosto do seu companheiro identificado como Bruno Vasco Martins Vieira, de 24 anos. Na madrugada desta segunda-feira, dia 3, o estado de saúde da vítima é estável, porém a visão está comprometida. Após cometer este ato, a mulher se evadiu do local. A polícia está à procura da mesma. A causa, segundo ele, foi de ciúme. O pai dela faleceu antes de ontem, né? Aí ela ia para o velório do pai dela. Eles passaram ontem à tarde, fizeram as compras, ajeitaram o dinheiro lá com o patrão dele, tudo direitinho para ela viajar. Aí quando ele veio deixar ela para pegar o ônibus, né? Lá ali pertinho da chácara ali da fazenda do Alemão, tem uma cancela lá disparada lá para ela, disse que estava cansada para descansar um pouquinho. Simplesmente ela abriu a mala, pegou um recipiente já com esse produto já preparado, né? E disse que era um chá de casca de arueira que ela ia tomar. Chegou bem pertinho dele, fez o que bebia e jogou no rosto dele. E a preocupação maior é com a visão da vítima, né, Vira? Pois é, a visão. Ele pegou nos peitos dele, no ombro, pegou aqui na nuca dele, está tudo despelado, mas a preocupação maior, pela boca também, né? Deve ter ingerido, mas a maior mesmo é na visão. Eu fui acionado pelo patrão dele, à meia-noite e meia, para socorrer ele. E eu cheguei lá e me deparei com ele vagando, no meio do mato, tá certo? Daqui a 15 quilômetros. Então foi o que socorri a ele, socorri-te para o Hospital Geral. O 37º Batalhão recebeu a denúncia que um indivíduo teria sido ferido por queimaduras no seu rosto, em todo o seu corpo, que teriam tido como autoria a sua companheira. No momento que estavam vindo aí uma estrada vicinal de uma localidade rural de Grajaú, no sentido, a cidade, ela teria feito isso e teria roubado a sua moto. De pronto, nós realizamos o deslocamento até o local. Quando chegamos até o local, a SAMU já vinha removendo já o ferido. Fomos procurar a moto e não se encontrava mais no local. Ao realizar diligências para saber averiguar a situação, já no Hospital Geral de Grajaú, foi informado que, por conta de situações do casal, ela derramou ácido sobre o seu rosto, sobre os seus olhos e roubou a sua moto. Roubo porque foi mediante ameaça, mediante lesão corporal. Nós sabemos que os efeitos colaterais são muito prejudiciais para a saúde, podendo levar até a morte. Caracteriza uma tentativa de homicídio? Ailton vai ficar a cargo da Polícia Civil, da Polícia Civil investigar e ver qual enquadramento penal vai caber nessa situação. O que ressalta-se é que ela o deixou ferido e em local erro e sem nenhuma condição de ter ali e obter socorro. E até agora não foi encontrada? Não. Aí começamos a realizar diligências que estão até o presente momento em andamento, no sentido de localizar, de efetuar a prisão dessa pessoa que cometeu esse terrível ato criminoso. O que nos resta destacar é que a violência, no âmbito dentro do lar, não importa se ela seja contra a mulher ou contra o homem, tem sido combatida de forma rigorosa pelo 37º Batalhão, para que não possa sair impune esses tipos de crime, tanto vindo do homem quanto vindo da mulher, dentro do âmbito familiar, onde se instala, às vezes, situação de violência, situação de conflito, inclusive com o risco à própria vida das pessoas que ali residem.